E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco e enxadrístico. E no vídeo de hoje, sim, chegamos à grande final do Campeonato Mundial de Rápidas. Hoje foi um drama, tensão, luta, guerra no tabuleiro. Como vocês acompanharam durante toda a cobertura do evento, o Magnus Carlsen se manteve sempre na liderança do campeonato, porém, contudo e entretanto, hoje algo mudou. Na décima rodada, o Magnus Carlsen caiu em parcerado com Abdu Satorov, um prodígio de 17 anos do Uzbequistão, jogador muito talentoso. Ganhou do Magnus Carlsen na décima rodada a primeira e única derrota do Magnus durante a competição. E essa derrota custou o torneio para o Magnus Carlsen. Ele tentou a todo custo se recuperar nas próximas rodadas, mas não conseguiu. E eu vou mostrar o desfecho do campeonato para vocês. Olha a tabela. Na liderança, no final das 13 rodadas, Abdu Satorov, o prodígio do Uzbequistão, terminou com 9 pontos e meio em primeiro lugar no torneio. Em segundo lugar, tivemos o russo Nepominiat, lutando aqui também pelo campeonato mundial. E em terceiro, o Magnus Carlsen e em quarto, o Fabiano Caruana. Rafael, tu tá entregando o resultado antes de mostrar a partida. Agora é que vem o grande desfecho. No regulamento do Mundial de Rápidas, diz que se os jogadores, o primeiro e o segundo colocados, terminarem empatados em número de pontos, eles são obrigados a jogar duas partidas de blitz, três minutos com dois segundos de incremento, lutando para saber quem é o melhor jogador de xadrez do mundo no ritmo de Rápidas. E esse confronto aconteceu entre eles. Abdu Satorov, prodígio, 17 anos de idade, contra o russo Yan Nepominiat. Os dois jogadores buscando pela primeira vez na carreira deles o título de campeão mundial de Rápidas. Foi uma guerra. Essa partida que a gente vai ver hoje é a partida que traz o resultado do melhor jogador de xadrez do mundo de Rápidas. Na primeira partida de blitz que eles jogaram, o Abdu Satorov veio com as peças pretas e empatou contra o Nepominiat. Foi uma partida muito tensa, cheia de perigo para os dois lados. E a partida que a gente vai ver agora é a segunda partida de blitz dos dois jogadores. Ou seja, quem ganhar essa partida é o novo campeão mundial de Rápidas. Observem um detalhe muito importante. O Nepo aqui tem 2,782 e aqui o Abdu tem 2,633, ou seja, uma diferença de rate muito grande. O prodígio aqui está nas cordas. O Nepo também está buscando aqui o primeiro título de campeão do mundo na carreira dele. Então, prepara o teu coração e a pipoca e vamos à luta, que é o que foi essa partida agora. Então, pessoal, aqui estamos nós. E de brancas está Abdu Satorov contra o russo Jan Nepominiat. E a grande final do Mundial de Rápidas começa com o Abdu jogando a inglesinha, a abertura do futuro. Segundo o Rafael Leitão, segue então o cavalo F6, cavalo em C3, E5. A luta que é o xadrez segue com o cavalo F3, cavalo C6, E4. Lutando pelo centro aqui o Abdu, bispo em B4 foi jogado pelo Nepo D3. Já está preparando para fazer o rock aqui, o russo Nepominiat. Foi jogado D6 primeiro, liberando agora o bispo de casas claras H3. Controlando a casa de G4 e agora a 5. O Nepo vai ganhando um pouco mais de espaço na Lada Dama. A luta que é o xadrez segue então com o bispo em E2, bispo em C5 e agora vem aqui o rock. O Abdu protege o rei dele e luta pelo título de melhor do mundo inacreditável aos 17 anos. Claro, está enfrentando a bomba, o russo Nepominiat, muito forte. Foi jogado então H6, controlando a casa de G5, bispo em E3, propondo as trocas. E o Nepo aqui falou, calma meu guri, vamos para a trocação. Bispo por, peão por e rock, protegendo o rei dele. O Abdu agora joga Dama em E1, com a ideia de mandar a Dama para a casa de G3 e preparar um ataque aqui na Lada do rei. Destemido, cavalo em E7 jogado pelo Nepo, cavalo em H4. De olho agora na casa de F5, foi jogado o cavalo G6. Cavalo em F5 invadindo um pouco mais a posição C6, preparando em algum momento para jogar o lance D5. E Dama G3, que é um lance que dá um frio na espinha, porque a Dama já fica ali meio que de olho no rei das pretas. Nessa posição o Nepo então simplifica um pouco a posição. Bispo por F5, torre por F5, mantendo a pressão agora na coluna F, cavalo em H7. O Nepo agora está de olho aqui na casa de G5. Torre de A em F1, agora o Abdu dobra tudo aqui na coluna F. Pode surgir alguns temas de ataque logo logo. E nessa posição o Russo, ele tenta botar panos frios na partida. Ele joga Dama em H4, já tentando levar para um final. Propôs a troca das Damas. O Abdu aqui ele não recusou, mas também não trocou as Damas. Ele jogou Rei H2 defendendo a Dama dele. E aqui o Nepo, eu me recordo bem, jogou no pré-move. Dama por G3, Rei por G3 e Cavalo E7. E agora o Nepo vai botar a técnica dele em jogo. Jogador muito, muito forte de Blitz. Toca agora a torre na casa de F5. A torre volta para F2. O Abdu segue defendendo as peças dele. Cavalo vem para a casa de G5, H4, expulsando esse cavalo daqui. O Nepo manda o cavalo para a casa de E6. E agora Bispo em G4. O Abdu pode ter em algum momento a troca do Bispo pelo cavalo. E leva para um final de cavalos. Será que vai acontecer? O Nepo não deixou. Volta o cavalo para a casa de C7. Cavalinha A4 jogado agora tentando invadir a casa de B6. F6 jogado pelo Nepomniate. E agora o Abdu joga D4, ganhando aqui um pouco mais de espaço no centro. Então o Russo começa a trazer o quê? As torres para a coluna. Jogou a torre D8 centralizando. Torre em D2, o Abdu faz a mesma coisa. Tenta lutar pela coluna D. E B5. O Nepo agora começa a ganhar espaço na ala da dama. E vai tentar comprimir as peças do prodígio Abdu. O Abdu então faz C por B5. Vem a tomada de cavalo. Pressionando agora o ponto de D4. Torre em C1 foi jogado. Pressionando agora o peão de C6 também. E nessa posição foi jogado o torre B8. O Nepo já deixa claro as intenções dele de tentar pressionar pela coluna B. Segue a grande final do Mundial. Cavalo C3 propondo as trocas. O Nepo aqui jogou o rei F7. Controlando o bispo em E6. Que estava preparado aqui pelo Abdu. E H5. É um lance muito interessante. Que fixa agora a ala do rei aqui do Nepomniate. E o Nepo então segue na trocaiada. Cavalo por C3. Torre por C3. Para manter os temas de pressão agora no peão de C6. Prepara a torre em A3. Pressionando o peão de A5 também. O Nepo defendeu já com antecedência. Jogou a torre B5. Segurando aqui o peãozinho. Bispo em E2. O Abdu diz. Calma lá. Russo. Nepo. Não vou deixar a tua torre defendendo o peão tão fácil. O Nepo então tirou a torre para B6. E agora o Abdu ativa o bispo dele. Como se não houvesse amanhã. Bispo em C4. E a partir daqui. A partida toma um rumo tático sensacional. Bom. Deu o cheque. O Nepo jogou aqui com D5. E o Abdu ele não defendeu o bispo dele. Como o Rafael. O que ele inventou. Ele tomou o peão de E5. Rafael meu filho. Ele deu o bispo. Cuidado. Se tomar o bispo está perdendo a torre lá na casa de D8. O prodígio é malandro. Dinâmico demais. Então o Nepo ele retomou o peão de E5. Agora o Abdu tomou em D5. Peão por E4. De novo. Parece que ele está dando o bispo. Mas se tomar perde a torre. Ele jogou em cima desse tema. Nessa posição então o Nepo tirou o rei dos temas da cravada. Agora ele está ameaçando tomar aqui o bispo. Mas o Abdu ganha um peãozinho. Tomou o peão de D5. Será que é suficiente para ganhar do Nepo? Cuidado. O Nepo é um jogador muito. Muito perigoso. A partida segue então com o cavalo por D5. E por D5. Criando agora o tema do peão passado. O Nepo também tem o peão de E passado. Reis G5 foi jogado. Vem atrás agora do peão de H5. Não tem como defender esse peão. Então o Abdu joga a torre em E3. Criando um contra-ataque no peão de E5. O Nepo tomou em H5. Torre por E5. Reis G6. E agora vem o lance D6. O peão passado tem alma? Vida! Mas observem que aqui o Nepo pode tomar o peão. Só que está caindo o peão de A5. E o Abdu teria dois passados. Então nessa posição o Nepo não jogou assim. Ele jogou A4. Mantendo a defesa do peão dele. O Abdu então jogou D7. O peão está quase promovendo. E agora vem o lance rei F7 controlando a ideia de torre em E8. Aqui os dois jogadores tinham muito pouco tempo no relógio. Mais ou menos 5 segundos. Estavam jogando no incremento de 2 segundos por lance. A partida segue com torre em F2. Afastando o rei da defesa da casa de E8. O rei vem para a casa de G6. Torre em E7 segurando o peão na sétima. Preparando a dobradinha do prodígio. E nesse momento foi jogado torre em D6. Parece que vai cair o peão. O Abdu diz não. Defendeu com torre na sétima. Esse lance ele traz a ideia de defender. Mas também de atacar agora o peão de G7. O Nepo então começa o esperneio. Torre em D3. O rei vem para a casa de F4. Torre em B8. Foi jogado agora querendo criar um contra-ataque aqui no peão de B2. O Abdu tomou em G7. O rei salta para H5. Torre em F5 foi jogado. O Abdu melhora a posição do rei dele. Muito cuidado. Ele faz uma oposição agora no rei do Nepo. Aqui era dramático. O tempo dos dois jogadores estava quase caindo. Foi jogado então torre por B2. Agora o Nepo cria um contra-ataque terrível. Está ameaçando jogar com torre F2. A torre de D3 também está ativa. O Abdu joga torre em G8. Ameaçou a promoção. O Nepo não deixou. Defendeu a ideia da promoção. Dobrando aqui na coluna D. Torre em E1 foi jogado. Esse lance é terrível. O Abdu agora ameaçou nada mais, nada menos, que mates com Tomás. Olha a torre de G8 jogando. A torre de G8 é terrível. O rei do Nepo está trancado. Como que o russo salva essa posição? O Nepo jogou então torre D5. O rei vem para a casa de F6. Torre D6. Agora o Nepo começa a perseguir o rei do Abdu. O rei vem para F5. Torre D5, cheque. Rei F4. Torre D4, rei G3. O rei está escapando do cheque. Torre em D3, cheque de novo o rei H2. E agora vem aqui o lance torre em D5. Por quê? O Abdu não tem mais o tema do mate. O rei bloqueia. Só que nessa posição, o prodígio inacreditável do Uzbequistão encontra uma linha sensacional. Sensacional demais que ganha a partida. Rafael, como assim? Isso aqui está empatado. Cuidado. O Abdu jogou aqui o super fino e genial D8 promovendo a dama. O Nepo não tem como não capturar. Ele tomou a dama. Torre em E5 foi jogada. Agora só tem um lance. Rei H4 e G3. Acaba a partida aqui. O Nepo Miniati abandonou essa partida inacreditável. Abdu, 17 anos de idade, campeão do mundo de rápidas. Rafael, calma lá. Por que que o Abdu abandonou? Porque agora é forçado torre por G3. O rei não tem mais fuga. G3, se não tivesse uma torre pra defender, seria mate. Tem que tomar e perde aqui uma torre inteirinha. E não adianta dar cheque que eu tô cobrindo com torre G2. Então depois do G3, o Abdu entra pra história do xadrez. 17 anos de idade. Eu nunca vi isso na minha vida. Campeão mundial de xadrez rápido. Superando no dia de hoje Magnus Carlsen. A única derrota do Magnus no torneio foi pro Abdu Satorov. Um jogador inacreditável. Fantástico. Isso daqui diante dos nossos olhos é a história do xadrez mundial. Uma salva de palmas pra esse prodígio. O mundo hoje ele para pra acompanhar um gênio, uma estrela do xadrez que tá surgindo. Abdu Satorov é o nome dele. Hoje ele acabou com a nata do xadrez mundial e bota o nome dele na história do xadrez. Tá aí pra vocês o grande desfecho do campeonato mundial de rápidas. Que eu me arrepio ao lembrar dessa partida que a gente acompanhou ao vivo. Foi sensacional. Uma salva de palmas pra esse gênio que tá surgindo aqui no xadrez mundial. Tá aí pessoal. Fizemos a cobertura do torneio. Espero que vocês tenham gostado. Se tu gostou não esquece do likezão aí embaixo. E comenta aí embaixo o que que tu acha desse prodígio que tá surgindo. Abdu Satorov. Genial. Sensacional. Não tenho palavras pra descrever o que aconteceu hoje aqui. Se tu gostou da cobertura do vídeo não esquece do likezão. E até os próximos vídeos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí